Fala Boleirada, no treino de hoje eu vou mostrar para vocês três variações para melhorar a sua condução e controle de bola. Se inscreve no canal, joga o like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, vamos me ajudar aí, bora crescer cada vez mais. Tamo junto, sem mais enrolação, bora pro treino! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boleirada, esse foi o treino de hoje, espero que tenham gostado, comenta aí embaixo o que achou, é um treino que vai melhorar bastante sua condução, controle, drible, então vai deixar o seu corpo cada vez mais preparado para jogar em alto nível. Tamo junto, compartilha com seus amigos, deixa o like, comenta aí, tamo junto, eleva o seu nível!